Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 6 minutos, damos início à audiência pública conjunta da Comissão de Educação com a Comissão de Ciência e Tecnologia. Agradeço a presença de todas e todos. Agradeço àqueles que estamos assistindo pela TV Alerj, pelas redes sociais. A audiência pública de hoje tem como tema a incorporação da UESO pela UERJ. Na verdade, a gente tem enfrentado esse debate não simplesmente como a incorporação da UESO pela UERJ, mas como o futuro do ensino superior da produção de ciência e tecnologia na Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro, se caminhando para uma nova configuração, onde a presença da instituição universitária deixaria de se dar através de uma instituição com essa finalidade específica, a Fundação Centro Universitário da Zona Oeste, que passaria a se dar através da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, que já cumpre esse papel em diferentes municípios, inclusive em grandes cidades como São Gonçalo, Luque de Caxias, respectivamente, segundo e terceiro maiores municípios do nosso Estado. Então, esse debate é fruto de um longo processo de lutas, onde a gente tem buscado estruturar a UESO, tentamos fortalecê-la para que ela pudesse se transformar numa universidade, gozando de maior autonomia, gozando de maiores possibilidades. A UESO é uma instituição universitária que, desde a sua criação, tem muitas limitações, como a ausência de um quadro técnico-administrativo, como a impossibilidade de ofertar bolsas por conta própria, como fazem as outras instituições universitárias, como a ausência de um plano de cargos e carreiras estruturados por seus profissionais, é o que tem feito com que tenha uma defasagem salarial que chega perto de 50%. Tudo isso acaba impactando o ensino superior a ser ofertado na Zona Oeste, não obstante o esforço desses profissionais, a qualificação desses profissionais, todos os professores da UESO são doutores e alguns pós-doutores, a gente acaba tendo pela própria realidade estrutural, salarial, de carreira e de possibilidades acadêmicas que esses profissionais têm, é a UESO sendo uma instituição que não consegue ofertar na sua presença na Zona Oeste um ensino superior com todas as possibilidades que a UERJ e a UENF ofertam para os estudantes. Isso fez com que a comunidade universitária da UESO, buscando processos de luta, de resistência, de fortalecimento, no final das contas optasse pelo caminho da incorporação com a UERJ como forma de fortalecer essa presença do ensino superior na Zona Oeste. Esse debate envolveu toda a comunidade universitária, levou à aprovação do Conselho Superior da Universidade, essa posição foi levada também à UERJ, a UERJ também aprovou essa posição, levou à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que entendeu essas aspirações, encaminhou junto ao governo esse debate, que originou a mensagem que nos levou ao projeto de lei 5071-2021, que é um dos objetos de discussão dessa audiência, em conjunto com as emendas que foram apresentadas já quando esse projeto entrou em discussão. Então, hoje, nós vamos fazer um debate desde uma perspectiva mais abrangente, como o futuro do ensino superior na Zona Oeste, até já entrando em temas que podem aparecer ao redor das emendas. Evidentemente, o debate sobre as emendas não precisa ser tão pormenorizado, discutir emenda por emenda, mas debater temas relevantes que os inscritos e os representantes institucionais considerem importantes, data do tratamento. Essa é a primeira, nós ainda teremos outra audiência pública, então, aqueles setores da comunidade da Zona Oeste, aqueles setores da universidade que não puderem participar dessa, que queiram participar da próxima, entre em contato conosco, na Comissão de Educação, na Comissão de Ciência e Tecnologia, que assim poderão participar da nossa segunda audiência pública. Antes de passar a palavra para a nossa magnífica reitora Luanda Moraes, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da professora Maria Felisberta Trindade, ex-diretora da Faculdade de Educação da UF, ex-secretária de Educação de Niterói, uma pessoa, uma mulher que dedicou sua vida a defender e a militar pela escola pública, como é relevante, trajetória no campo da educação, no campo da ciência, no campo da tecnologia. Então, eu gostaria que a gente fizesse um minuto de silêncio em homenagem posta à professora Maria Felisberta Trindade. Legenda Adriana Zanotto A professora Maria Felisberta, presente. A professora Maria Felisberta é uma pessoa muito atuante, muito generosa, então sempre conseguiu, inclusive, dialogar com diferentes atores. Ela foi antecessora do deputado Valdeque Carneiro, a frente da Faculdade de Educação da UF, e ela foi quem assinou o meu termo de posse, quando eu me tornei servidor público municipal do município de Niterói, da área de educação. A professora Maria Felisberta era secretária municipal de educação na época, uma pessoa que está diretamente ligada à educação do estado do Rio de Janeiro, em especial aqui de Niterói, tanto que a sua relação com dois profissionais da área, dois professores, pesquisadores com trajetórias na educação é direta. Tanto com o deputado Valdeque quanto comigo, as nossas trajetórias em algum momento se encontraram de forma importante para a professora Maria Felisberta, é o que é só um retrato da importância que ela tem na vida e na trajetória de tantos profissionais de educação. Agradeço a todos que respeitaram esse minuto de silêncio e convido para fazer uso da palavra a magnífica reitora da Fundação Centro Universitário da Zona Oeste, Luanda Moraes. Bom dia, Luanda. Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, excelentíssimo deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação da NERJ. Cumprimento também o mandato do deputado Valdeque Carneiro, aqui presente, e já agradeço pela realização dessa audiência pública de tamanha importância para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, para o ESO, para a Educação Pública. Cumprimento, eu vou iniciar projetando, vocês me ajudam em si. Está a tela em modo apresentação? Está ok? Sim, né? Então, continuando os cumprimentos, cumprimento todos os demais deputados aqui presentes também, agradeço a presença, cumprimento a sociedade civil aqui representada, desculpe, cumprimento o excelentíssimo secretário, subsecretário de Estado de Ciência e Tecnologia, professor Edgar Leite, né? E cumprimento as associações e sindicatos presentes, cumprimento a comunidade universitária da UESO, também a comunidade universitária da UERJ, e a todos os presentes que estão acompanhando de forma síncrona e assíncrona, né? Bom, como apresentado, introduzido aqui pelo senhor deputado Cláudio Serapini, que é uma figura que tem acompanhado a UESO durante esses anos todos, e por isso, com muita aderência ao tema, ele fez um breve resumo, né? Um breve e completo resumo sobre a situação. Então, nesta manhã, trazendo aqui, nessa audiência pública conjunta das Comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia da UERJ, o debate sobre o projeto de lei 5.071-2021, que determina e promove a incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste pela Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UESO, para um breve histórico, a UESO é um centro universitário estadual da Zona Oeste, assim como as demais instituições de ensino superior do Estado, ela está vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e teve como premissa da sua criação o desenvolvimento sociocultural, econômico, tecnológico, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O seu primeiro registro legal ocorreu em 2002, o outro foi este de 2005, e até que em 2006 ocorreu, então, a sua primeira atividade, a sua primeira aula, né, no centro universitário, ainda vinculado à FAETEC, era o braço do ensino superior da FAETEC. Em 2009, o centro universitário, então, se emancipa e passa a estar vinculado diretamente à SECTE, e o seu primeiro concurso público ocorre apenas para docentes e técnicos, tanto de nível superior quanto de nível médio, vai ocorrer em 2010. E por força dessa lei, né, de criação a 5.380, todos os professores são doutores, né, como bem introduzido pelo deputado Flávio. É aqui ainda. Então, a UESO, ela está localizada em Campo Grande, na Avenida Manuel Caldeira de Avarenga, que eu chamo de salamida linda, verde, né, bem arborizada, que nós estamos lutando para deixá-la ainda mais bonita. Estamos, a UESO, ela foi, então, criada e prevista para ocupar temporariamente, né, de maneira provisória, mas que se estende até hoje, né, 16 anos após, compartilhando espaço com o Instituto de Educação Sara Kubitschek, né, é o Instituto de Referência aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse complexo educacional, assim, chamamos, porque dividimos esse complexo, não com três instituições, de ensino, né, a UESO ocupa, o UESO e Sara nesse grande prédio aqui, o prédio 1, aqui, ocupamos o terceiro e o quarto andares, com a parte administrativa da UESO, e no TR, tem localizado a nossa biblioteca. Avançando no campus, a UESO ocupa aqui o prédio 2, na sua totalidade, com as nossas aulas, né, da graduação e da pós-graduação, e também nossos laboratórios didáticos e de pesquisa. Através de um projeto da PAPERD também, Fomento, foi então construído aqui um prédio anexo, onde nós também, bem, hospedamos nossas aulas de pós-graduação e nossos laboratórios didáticos e de pesquisa. Adentrando um pouco mais na UESO, aqui nós temos a entrada de automóveis, e aqui, entrada de pedestre. Então, entrando, nós temos este caminho, aqui e no final, aqui, que vai nos levar para o prédio 2, onde nós concentramos a maioria das nossas atividades letivas. Ainda sobre espaço, em 2010, foi então assinado um termo de sessão de uso de lotes de propriedade da Codim, né, e que, por limitações de custo, alto custo, né, do valor do projeto arquitetônico, né, para a construção, e também por falhas geológicas, isso ainda não aconteceu. Então, esse terreno ainda está lá. Infelizmente, eu não tenho que fazer foto, né, que eu tinha em mãos, né, para apresentar para os senhores. Era essa, isso aí foi no movimento, nosso movimento de greve, eu ainda lá no movimento sindical, e ele estava nessas condições em 2016, se não me engano, em 2016. Existe um projeto bem encaminhado, esse projeto SEI, para aquisição de imóvel para o campus próprio da UESO, ele está bem encaminhado, a partir da desapropriação por utilidade pública da antiga Faculdade Moacir Bastos, e em 2021, a LERJ reservou um aporte financeiro, na LOA, o ESO, né, 2021, para o financiamento, né, e aquisição e reforma desse prédio. No momento, nós estamos aguardando a publicação desse decreto, de utilidade pública, né, para então empenharmos os valores, então contribuímos também para cumprimento do índice de educação. Vale lembrar que essa propriedade fica localizada no coração de Campo Grande e em frente à linha terra, né, a estação de Campo Grande, e está sendo muito bem aguardada, nós estamos, né, com uma grande esperança de que consigamos resolver essa questão. É, bem próximo. Bom, falando um pouquinho sobre a política, né, que a UESO, centro e visitário, é parte de uma política pública de expansão, né, do ensino superior, aqui no Rio de Janeiro, né, para o crescimento de uma região muito importante, né, porém ainda negligenciada. A UESO fica localizada em Campo Grande, que é parte da área de planejamento 5, né, que é a Zona Oeste e que compreende os bairros de Bangu, Jericenó, Padre Miguel, Senador Camará, Deodoro, Magalhães Baixos, Santa Cruz, Vila Militar, enfim, vários bairros, né, totalizando cerca de 21 bairros da AP5. Essas regiões, além de muito populosas, né, elas são também detentoras de baixos índices de desenvolvimento humano, né, como apontado pelo IBGE. Então, a UESO, ela foi criada e localizada estrategicamente nessa região, né, exatamente para proporcionar desenvolvimento social para essa região. Então, Ih, falhei aqui para mim. Foi. Então, como o projeto, né, de democratização do ensino superior de qualidade para a Zona Oeste e também para barros periféricos que ela atende, né, se o Estado, naquele momento, se vislumbrava, né, Eu estou ouvindo aqui a Comissão da Educação. dessa instituição de ensino superior para democratizar, né, a oferta do ensino superior. Com esperança, né, levando, né, possibilidade de acesso, maior acesso, redução das distâncias percorridas, né, por servidores, por estudantes, pela própria Zona Oeste, né, para chegar em outros locais, aumentar a qualidade de vida, porque quando você gasta menos horas nesses deslocamentos, quando você consenta, produz ensino, né, compartilha ensino, produz ciência e tecnologia na região para aquele território, você está aumentando qualidade de vida, né, então, se esperava também, se espera também, com a oportunidade, com o acesso, né, através dessa democratização, né, do ensino, a redução da desigualdade regional, né, e oferta de ensino público superior, porque até o momento, só se tinha oferta de ensino privado na Zona Oeste. Então, junto disso, carrega-se também a práticas inclusivas, porque existe, é claro, né, que existe desigualdade regionais, nós sabemos que bairros periféricos são geralmente, historicamente, menos atendidos, então, quando se oferta ensino superior e de qualidade para essas regiões, a gente está levando inclusão, né, para aquelas pessoas, a gente está levando qualidade para aquelas pessoas, porque na própria lei de criação da UESO, estava previsto que todos os seus professores tinham que ser doutores, né, então doutores para poderem realizar, né, os seus concursos públicos, então, ingressarem para a carreira do mais, aliás, para aquela carreira que não existe, né, de magistério na UESO. E, junto disso tudo, né, essa política de democratização estimula a produção de pesquisa, inovação, empreendedorismo, relacionando todos os atores, sejam eles servidores, sejam eles os usuários do serviço público, né, que são os estudantes, que são os passos oriundos da Zona Oeste, né, e todos os bairros adjacentes, né, e, obviamente, também interagindo com toda a sociedade civil, que hoje a UESO já interage diretamente com as indústrias locais, né, então, isso, essa política pública traz uma imagem, por exemplo, como essa daqui, de pessoas felizes, né, pessoas felizes e com esperança de desenvolvimento. No entanto, né, essa política pública, ela também iniciou com algumas limitações, né, por exemplo, a falta de campos, como nós já colocamos, campos próprios, a falta de valorização das pessoas, né, como eu disse, né, dentro, não existem, por exemplo, planos de cargos, como já introduzido aqui, pelo deputado Flávio Serafini, carreira não existe para os seus servidores, não existe previsão também de insalubidade para os seus servidores, não existe dedicação exclusiva para os seus professores, não existe assistência, estudo, enfim, não há valorização desses sujeitos que ali ocupam o Centro Universitário Estadual das Unais, né, e também não tem previsão, falta, portanto, de muitos concursos públicos, que o último ocorreu em 2015, a falta de servidores administrativos efetivos, ela foi criada, sim, na Lei 5.380, sem essa previsão, como se realiza as atividades administrativas, através de servidores extra-quadro, né, o que compromete bastante a memória institucional, o que envolve bastante servidores, né, concursados professores e também técnicos em atividades administrativas, bom, a falta, né, como já iniciado aqui, de ampliação das políticas de assistência estudantil, a falta de bolsas de pesquisa, de extensão, enfim, é sabido que é previsto, né, pela lei, a nossa, é, é, artigo 207, né, da Constituição Federal, de 1988, né, a base, né, do, da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Ocorre que nenhum dos sujeitos, dos grupos de sujeitos, dessa comunidade universitária da UESO, discentes, docentes e técnicos, conseguem praticar na integralidade, né, esse, esse tripé, nem do ensino, nem da pesquisa e nem da extensão. Como já bem apontado aqui, faltam políticas de assistência estudantil, meus alunos, nossos alunos, não sabem o que significa, aliás, não praticam as bolsas de monitoria, auxílio-transporte, as bolsas permanência, a única que eles conseguem gozar, são aquelas previstas pela lei, 8.121, né, de 2018, né, que é a lei da política de cotas. Apois e ingressantes a partir dessas políticas é que são, portanto, permitidos utilizarem esses auxílios permanência, né, bolsa alimentação, auxílios para participação em eventos, né, da classe estudantil, nenhuma dessas premissas é prevista para os nossos estudantes. Bolsa de pesquisa também, os fomentos, né, para os projetos, adicional de dedicação exclusiva para os docentes, que isso é praticado em todas as universidades e instituições de ensino superior público do país, do centro, o Universidade Estadual do Azul Oeste não, as bolsas de extensão também, né, para os docentes, fomento para os projetos de extensão, que são bastamente utilizados, somos muito bem avaliados pelos programas, né, da CAPES, em relação aos nossos, a nossa atividade, né, conjunta com o setor público e também com a sociedade civil. Enfim, chegamos então, em função das limitações, em função das limitações impostas, né, pela Lei 5.380 de 2009, e também pelo regime de recuperação fiscal em vigor até 2030, né, tem impedido impedido e nos dificultado, né, o pleno cumprimento da nossa missão institucional e, inclusive, dificultando a execução orçamentária. Então, por essas razões, aqui já apontadas, a comunidade universitária se manifestou através de seus segmentos, estudantis, professores, técnicos, e, em diferentes momentos, o que não é uma novidade. Este momento, né, é histórico, inclusive, esse movimento pela incorporação da UESO, porque esse data lá, lá de trás, né, realmente tem relatos sobre isso, mas, nesse momento, o projeto avançou a ponto de chegar nessa casa legislativa, né. Então, como resultado, a comunidade universitária da UESO, ela enxerga que a incorporação da UESO pela UERJ, só um minutinho, é o que permitirá, né, a UESO exercer, em sua plenitude, a missão para a qual ela foi criada, proporcionando, então, a democratização de verdade do ensino público superior na Zona Oeste, a redução de verdade das desigualdades e a inclusão, ampliando, então, de verdade, a inclusão social, né. Obviamente que é fundamental, né, para todo esse processo, o objetivo fundamental é a oferta do serviço público, oferta do serviço público de ensino superior, dando continuidade à ideia inicial, né, da sua criação, ou seja, em um local de grande demanda social, como a Zona Oeste, em Campo Grande, porém, isso requer uma sustentação, né, base, né, estrutura em vários aspectos, e nós não podemos esquecer que são as pessoas, que são os servidores, são pessoas que sustentam, que constroem, que produzem e que desenvolvem esse serviço público, né, e que efetivam essa política pública. Então, como condição sine qua non para esse projeto ocorrer, tornar realidade, né, para a incorporação da UESO pela UERJ, é garantir, obviamente, a isonomia de todos os direitos aplicados aos estudantes e servidores da UERJ, aos estudantes e servidores oriundos da UESO, quando aprovada e sancionada a Lei 5.071 de 2021. É uma condição sine qua non, a isonomia de direitos. Então, considerando todas essas ações, né, e aqui a gente apresenta a resolução com o SU UESO 14 de 2016, que homologa o resultado do plebiscito, que questionou a opinião da comunidade universitária da UESO, onde 71% eram favoráveis à incorporação. Já o ofício a do ESO de 2021, a do ESO encaminha, então, o manifesto da Associação dos Docentes da UESO com vistas à incorporação. O ofício do Cinto Pérgido de 2021 também, manifestando a aprovação da proposta da incorporação da UESO pelos técnicos da UESO e por toda a categoria, a resolução com o SU 8 de 12 de agosto de 2021, que aprova o manifesto do Conselho Universitário pela incorporação, renovando também a homologação daquela resolução com o SU de 2016. O comunicado do Diretório Central dos Estudantes, onde quase 75% dos alunos são favoráveis à incorporação e várias manifestações isoladas dos diretórios acadêmicos, tanto da facultação, quanto das escolas de engenharia, da condição naval, também da farmácia, manifestando a opinião dos estudantes da UESO. Outras ações que também culminaram na abertura propriamente dita deste processo foi a gestão da UESO, a UESO, o Cinto PERD, formalizar, e o DCE, formalizaram, então, o pedido de incorporação à UERJ no mês de agosto, ainda no mês de agosto, reunião com os servidores extra-quadro da UESO, esses servidores são aqueles administrativos para dialogar, explicar o processo, reunião com os presidentes das comissões de educação, ciência e tecnologia da UESO, também ocorrida em agosto, reunião com os estudantes da UESO, audiência pública conjunta da UESO com a UERJ, com participação das reitorias da UESO da UERJ, os DCEs da UESO da UERJ, a do UESO, o Cinto PERD, as do UERJ, representantes também da Sociedade Civil da Zona Oeste e Campo Grande, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e também presença do governo, representado pelas subsecretárias de Ciência e Tecnologia. Em setembro, a reunião da reitoria da UESO e da reitoria da UERJ com os nossos DCE, tanto da UESO quanto da UERJ. em setembro, o Conselho Universitário da UERJ aprova por unanimidade a incorporação da UESO pela UERJ e, em outubro, a Comissão Conjunta de Acompanhamento da Incorporação elabora, então, a minuta do PL. aqui eu trago algumas imagens que vão retratar pouquíssimas imagens, senão nós ficaríamos aqui trazendo muitas a nossa história, porque, de fato, a UESO é uma história de lutas e a gente resumiu aqui alguns momentos que nós estivemos aqui em 2016, aqui a Casa Legislativa, foi em comitiva na UESO no Supera Rio em 2017, aqui nós da UESO todos felizes com a alteração da lei onde previa a autonomia do Conselho Universitário para elaborar as regras de progressão, porque, de fato, nós não temos carreira até hoje, como já apontado, ocorre que a PGE não reconhece esse direito, aqui foi uma luta pelos duodécimos, o UESO, o ERGE e o ENF ainda não implementados, mas sempre em lutas. Então, aqui, eu digo para vocês o seguinte, que todas as gestões que estiveram à frente da administração da UESO demonstraram um compromisso enorme para cumprimento da missão institucional e proporcionar o melhor para os estudantes e servidores. Mesmo diante de todas as nossas limitações, a UESO sempre procurou estar em dia com as suas responsabilidades fiscais, financeiras, jurídicas, organizacional, ainda que sem estrutura. Professores, doutores em áreas específicas do conhecimento que a UESO oferece seus cursos também estão à frente da administração, além das atividades de ensino e de pesquisa. A pergunta é sempre como que a gente consegue? E eu só encontro a resposta para isso no amor. Sim, nós amamos o serviço público, nós amamos a educação pública, nós amamos a ciência realizada pela iniciativa pública. E por amor é possível fazer coisas acima dos nossos limites. E é por isso que apesar de tudo nós chegamos até aqui, só que os corpos estão cansados, estão exaustos. as condições precárias ofertadas para a UESO até agora sugaram todas as energias e estão conseguindo apagar sonhos de profissionais, inclusive dos usuários do nosso serviço público, que se dedicaram na própria qualificação para terem o mérito então de serem servidores desuízo. Então, a gente entende que a incorporação da UESO à UESO representa definitivamente a conclusão do projeto de implantação de uma universidade pública na Zona Oeste, representa tratamento igualitário para a população da Zona Oeste em relação às demais regiões atendidas também por ensino público superior, representa reconhecimento do valor dos seus servidores, os técnicos administrativos, os técnicos de laboratórios, os docentes, representa respeito à qualificação profissional e reconhecimento do valor dos estudantes da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e dos bairros peripéricos que a UESO atende. e representa a consolidação de uma política pública de inclusão nessa região de baixo índice de desenvolvimento humano e é uma ação concreta para se perpetuar a presença de universidade pública na Zona Oeste para todos os nossos descendentes. Então, a incorporação da UESO pela UERJ significa esperança, significa esperança para nós continuarmos existindo e ofertando um ensino de qualidade, produzindo ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do nosso Estado. E aqui eu encerro e me despeço com um pedido de desculpa se ultrapassei muito tempo, presidente. nada, obrigado, Luanda. Estava planejado mesmo que a fala da UESO fosse uma fala um pouco maior para mostrar tanto o que levou a comunidade a aprovar esse caminho quanto como foi o processo. Então, sua fala realmente era uma fata importante, por isso, eu agradeço ao subsecretário Edgar Leite que concordou que a gente começasse pelas universidades que iniciaram esse processo de diálogo para chegar até a subsecretaria. Então, antes ainda de passar a palavra ao subsecretário, eu vou passar também para o vice-reitor magnífico, vice-reitor da UERJ, o professor Mário Carneiro. Registro aqui também a presença do deputado Rubens Bontempo e chamo o deputado Rubens Bontempo para fazer também uma breve saudação. O deputado Rubens Bontempo é vice-presidente da Comissão de Educação e vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa. Boa tarde. Bom dia, deputado Rubens. Bom dia, deputado Flávio Serafini. Eu escutei atentamente as palavras da nossa reitora Luana Moraes. É um bom dia especial a todos vocês que representam as diversas entidades que dão suporte técnico, logístico para o funcionamento da UESO, que participam diretamente da gestão e que também constroem toda uma governança para que ela possa estar existindo durante todo esse período e cumprindo sua função pública. Eu queria dizer em primeiro lugar da saudação do meu querido amigo Valdeque Carneiro, que não está aqui hoje, que pediu para que eu pudesse dar um abraço a todos vocês, dizer que a gente precisa para realizar na coisa pública, reitora, muita vontade política. Sem vontade política, as coisas tendem a estagnar de uma maneira geral. eu falo isso pela experiência, fui prefeito de Petrópolis três mandatos, na oportunidade eu levei a UF, um braço da UF para Petrópolis e eu percebo que se não houver essa vontade política, essa determinação, eleger prioridades, colocar essa questão do ensino público como da parte central da discussão de uma cidade ou de um entorno, realmente a Zona Oeste é muito maior do que Petrópolis e o impacto dela é muito grande e se propaga e pode ser sentida nos diversos segmentos que compõem aquele ambiente. Então, eu estou muito satisfeito em poder estar participando desse debate e estou aqui para tentar contribuir da melhor forma possível com aquilo que eu acumulei na minha trajetória e dizer que a vontade de vocês precisa, de alguma forma, ser respeitada. Não adianta ficar muito olhando para trás, ficar discutindo por que a UESO não conseguiu durante todos esses anos consolidar um projeto de uma universidade pública que pudesse ter o seu orçamento, a sua independência de uma maneira mais robusta. O importante é tentar construir daqui para frente e aproveitar toda essa trajetória de vocês também, tudo aquilo que vocês acumularam como vivência durante todo esse período para poder fazer a diferença a partir de agora. Então, estou aqui à disposição, Flávio, vamos tocando aqui a nossa audiência pública. Obrigado, deputado Rubens, que está co-presidindo então essa audiência comigo na condição de vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Obrigado pela presença. Registrando aí mais uma vez a impossibilidade do deputado Valdeque Carneiro de estar conosco aqui. Registro a presença também do deputado Luiz Paulo, defensor das universidades do Estado do Rio de Janeiro, autor da emenda constitucional dos dois décimos aqui no Estado, que vai poder falar na sequência. E chamo para fazer uso da palavra então o magnífico vice-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Mário Carneiro. Obrigado pela presença. Bom dia, só queria confirmar se estão me ouvindo. Bom dia, eu queria cumprimentar aqui o deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação. Embora não esteja presente, também cumprimentar o deputado Valdeque Carneiro, cumprimentar o deputado Rubens Bontempo, que está substituindo e é vice-presidente de ambas as comissões. Também cumprimentar o meu subsecretário de Ciência e Tecnologia, deputado Edgar Leite, cumprimentando também a magnífica reitora da UESO, Luanda de Moraes, e seu vice-reitor, Darío Beto Meopomuceno. Também deixar um cumprimento para a presidente da Sintoperge, Acácia Gonçalves, e para o presidente da Arduerge, o Guilherme Leite, e assim, cumprimentando a todos os demais presentes aqui, incluindo as representações estudantis que tiverem nesse momento participando dessa Assembleia. Bom, eu queria dizer que, como a magnífica reitora falou, esse processo foi um processo que começou na UESO. A UESO, que é uma universidade que vem há muito tempo lutando, tentando se manter, e após esse início na UESO, ele passou por todas as etapas e chegou na UERJ, onde foi levado ao nosso Conselho Superior de Ensino, o consumo. Eu também queria dizer que, no momento, eu estou aqui representando o magnífico reitor Ricardo Lodi, que, infelizmente, teve um probleminha de saúde e teve que se afastar das atividades durante 48 horas. Não é nada demais, mas ele estará presente de novo às suas atividades rapidamente. Bom, então, esse assunto foi aprovado no Conselho Universitário e a gente não pode deixar de falar nesse momento que a UERJ, ela, em 2017, ela passou por um problema muito sério. foi um ano assim, talvez o ano mais difícil na história dessa universidade. Seus servidores ficaram com atrasos salariais enormes e uma universidade que passa por uma situação dessa, ela não pode recusar um pedido de ajuda como o pedido que nós recebemos da UESO. Mas devemos também levar em consideração que se é importante para a UESO a incorporação pela UERJ, também é muito importante para a UERJ a incorporação da UESO. Não é só a UESO que vai ganhar com isso, a UERJ também vai ganhar muito. A UERJ vai poder se localizar na Zona Oeste, a UERJ vai ter acesso a cursos que ela não tem, como profissional da área de saúde, devo dizer aqui que é um sonho antigo da universidade, principalmente do centro biomédico, de ter um curso de farmácia. Então, a realização desse sonho da UERJ está vindo agora através da UESO. Então, essa nova unidade também, ela não deve perder, esquecer o que foi. E uma maneira da UERJ manter o nome o ESO é que vai ser exatamente o nome do campus, assim que a lei for aprovada, se chamar a unidades estratégicas da Zona Oeste, porque desde que essa reitoria assumiu a gestão, ela passou a denominar os campos externos da UERJ de campos estratégicos, porque eles são estratégicos para a universidade cumprir seu papel em cima da população fluminense, de levar a universidade para mais municípios, para mais lugares, cumprindo um papel de uma universidade estadual. Essa vinda da UESO também nos permite futuramente investir juntamente com esses docentes para que a gente, da mesma forma que a gente possa levar cursos da UESO para outros campos nossos, que nós possamos futuramente ampliar os cursos que vão acontecer nesse novo campus da Zona Oeste. Então, todo esse trabalho em sinergia, em parceria, eu acho que no final ele vai trazer um grande benefício para a população. agora, como a reitora falou, tem uma questão que é muito importante, a garantia dos direitos dos servidores e dos discentes da UESO. Essas garantias têm que ser equivalentes a qualquer servidor e a qualquer discentes da UERJ, senão nunca essa incorporação acontecerá como deve ser. então, esse é um ponto extremamente importante que nem a UESO nem a UERJ abrem mão. É a garantia dos direitos, isso é fundamental. E nós entendemos que o projeto de lei que foi elaborado e que foi para a Assembleia, ele traz essas garantias. nós torcemos muito que ele seja aprovado, acredito muito que a própria Assembleia tem condições até de melhorar esse projeto e temos muita esperança que esse processo se dê de maneira muito eficiente e que futuramente nós estejamos comemorando e vendo a universidade o campus da Zona Oeste crescer, prosperar com a satisfação dos seus professores, dos seus técnicos administrativos e dos seus discentes levando uma condição de trabalho muito melhor. Sendo assim, eu coloco aqui a posição da UERJ totalmente favorável à incorporação e acreditando muito que será um grande sucesso para o ensino público, o ensino inclusivo da nossa universidade e das universidades estaduais. Muito obrigado. Obrigado, professor. Peço que leve aí os meus votos de pronta recuperação ao professor Ricardo Lodi e passo a palavra para o nosso subsecretário, professor Edgar Leite. Obrigado pela presença. Bom dia, obrigado, deputado. Para nós é muito importante estar aqui, eu gostaria de saudar aqui o deputado Flávio Serafini, o deputado Rubens Boitempo, o deputado Valdeque Carneiro, que não está presente, mas também eu saúdo, o deputado Luiz Paulo, os magníficos reitores, a Luanda, querida Luanda, o Dario, como sendo vice-reitor, o magnífico vice-reitor Mário Carneiro e os representantes dos movimentos sindicais, do Centro Peste, das do Oeste, o senhor Eduardo Leite, a senhora Cássia Santos e todos os outros representantes da sociedade civil aqui presentes. eu também gostaria inicialmente de fazer minhas palavras do deputado Flávio Serafini lamentando a morte da querida professora Maria Felizberto, que foi, sem dúvida, um marco importante na história da UF e da educação no nosso Estado. Bom, essa secretaria, pelo seu compromisso, que é um compromisso também do governo do Estado, com a manutenção, ampliação e valorização da universidade pública, gratuita, de qualidade, só tem a saudar esse movimento realizado pela UERJ e pela UESO, pela sua fusão ou incorporação da UESO à UERJ. Já há muitos anos, a situação da UESO é uma situação difícil, como foi muito bem aqui apontado pela magnífica reitora, pelas diversas limitações que foram impostas pela legislação e pelo processo de gestão da UESO nos últimos anos. Eu me lembro que a questão da incorporação da UESO à UERJ é bem antiga, já se falava sobre isso há alguns anos atrás, isso vem sendo falado. Eu me lembro, inclusive, que na época da criação da UESO, houve quem dissesse, dentro da própria UERJ, de que a UESO já deveria ter sido, de alguma forma, associada à UERJ naquela época. É claro que a origem dela, vindo da FITEC, criava determinados problemas, na época, me explicaram, mas, de qualquer forma, esse projeto é antigo. E eu acho que é importante hoje que essa incorporação se configure, porque ela assinala um marco no amadurecimento do ensino superior no estado do Rio de Janeiro. Nós temos duas instituições que são instituições montáveis, de excelência, de altíssima qualidade. A UERJ é realmente um patrimônio da sociedade, do povo do estado do Rio de Janeiro, da sociedade brasileira, uma instituição de méritos incríveis. Eu conheço, sou professor da UERJ, eu sei disso, eu sei que é a UERJ. E conheço também os grandes méritos da UESO que, em dificílimas condições de trabalho, condições extremamente precárias, que nós acompanhamos nos últimos anos, ela produz conhecimento, produz pesquisas de altíssima qualidade, que a gente pode acompanhar o tempo inteiro com muita admiração, e a articulação entre essas duas instituições é fundamental para o desenvolvimento da ciência e do ensino superior no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que concordo, falo, tomo como minhas as palavras da professora Luanda, da professora Mário Carneiro. Isso é, sem dúvida alguma, um ganho para a UESO, na medida em que a UESO vai se libertar de uma série de entraves ao desenvolvimento dos seus cientistas, dos seus cursos, dos seus programas de pós-adoação. É um ganho para a UERJ, mais que natural, porque a UERJ, ela vem demonstrando nas últimas décadas a sua imensa capacidade de produção de conhecimento. Existe na UERJ um compromisso entre todos os acadêmicos e alunos e todos os níveis de pós-graduação e graduação pelo desenvolvimento da pesquisa, e não é só uma pesquisa isolada, uma pesquisa em benefício da sociedade, porque quando a gente fala de educação, ensino superior, público, gratuito, de qualidade, estamos falando de ensino superior, que é um vetor de desenvolvimento, de crescimento e de inclusão. Então, isso, sem dúvida, é para a UERJ, um reconhecimento também da sua imensa capacidade, porque é, acima de tudo, uma coisa que beneficiará a sociedade como um todo de uma maneira extraordinária. Acho que para a Zona Oeste, especificamente, isso vai ser um ganho notável, porque isso vai ampliar as possibilidades de formação e de crescimento desse bairro, Campo Grande, que nós todos conhecemos, que é uma cidade, é uma coisa impressionante, e vai ser benéfico para o Estado do Rio como um todo. Então, eu acho que, eu concordo que é muito importante, isso aqui foi realçado, que ocorra essa equivalência funcional, e isso está previsto e eu acho que vai acontecer, porque isso vai tornar essa magnífica reitura que falou um certo desânimo e a gente acompanha isso, professores da UESO que abandonaram, inclusive, a instituição, tendo em vista as dificuldades, mas eu acredito que com essa solução os professores poderão acreditar que a sociedade vai sustentá-los no seu afã de produzir conhecimento em benefício de todos. Então, eu dou meus parabéns à maturidade institucional da UERJ e da UESO, à maturidade do Estado do Rio de Janeiro, em permitir que isso funcione perfeitamente e que isso se realize. Então, muita honra de que seja durante essa secretaria que esse processo está em desenvolvimento, eu acho que isso também, a gente que está na UERJ há muito tempo acompanha isso, vê que isso também é relevante e seja durante essa gestão que isso ocorra e é muita honra também fazer parte desse processo também como professor da UERJ. Então, meus parabéns a todos os envolvidos, não só os deputados, que também batalham para que isso ocorra de uma forma harmoniosa, aos reitores, a todo o corpo docente da UERJ, da UESO, e a todos aqueles que os outros batalhadores que estão aqui, membros dos sindicatos, que há décadas lutam permanentemente para que nós possamos ter uma universidade de alta qualidade que funcione em benefício da sociedade fluminense. Obrigado. Obrigado, subsecretário. isso é um debate fundamental. A gente entende que essa incorporação significa uma mudança no caminho para a consolidação do ensino superior na Zona Oeste ao que estava anteriormente desenhado. A gente lamenta que essa mudança não tenha sido feita somente por uma opção das comunidades universitárias, mas por uma necessidade que acabou se transformando em urgência ao longo de diversos governos que não conseguiram melhorar as condições de funcionamento da UESO. Eu acho que esse caminho da incorporação é um caminho possível desde sempre, como Nossa Senhora colocou, como o vice-reitor da UERJ colocou, essa incorporação evidentemente é algo que imagino que desde a criação da UESO essa presença da universidade na Zona Oeste possa ser debatida se caberia ou não ao papel da UERJ. Mas a gente não pode deixar de registrar que a necessidade de fortalecimento da UESO que se tornou uma urgência pela sobrevivência da UESO acabou sendo um aspecto a incidir muito nesse debate. É nesse sentido que a gente que tem lutado muito aqui na Légio para fortalecer o ensino superior fez questão de tomar algumas posições nesse debate que são na nossa visão fundamentais. Eu sou autor de poucas emendas nesse projeto, mas emendas que eu considero fundamentais. Eu vou lutar muito para que sejam aprovadas. uma delas é que garante que não haverá diminuição nem do número de cursos de graduação nem de pós-graduação nem do número de vagas ofertadas na Zona Oeste. Acho que isso é um elemento fundamental para começar a conversa a gente garantindo que essa incorporação vai significar uma ampliação e não vai significar nenhum tipo de redução da presença do ensino superior estadual na Zona Oeste. Uma segunda emenda é a previsão de um plano de desenvolvimento institucional que inclua essa unidade da Zona Oeste na UERJ e de um plano de desenvolvimento estratégico que preveja o que se planeja para a presença do ensino superior na Zona Oeste nos próximos 10 anos. A gente quer dialogar com a UERJ, quer dialogar com a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, quer dialogar com a UESO no sentido que a gente acha de que essas são medidas fundamentais para que a gente dê uma qualidade estratégica a essa incorporação, para que a gente entenda que essa incorporação significa um novo passo na consolidação do ensino superior na Zona Oeste de forma plena, sem ter direitos a menos do que as demais instituições universitárias do Estado, sem ter menos possibilidades para os seus alunos, sem ter menos possibilidades para os seus profissionais, de fato consolidando ensino superior, ciência e tecnologia na Zona Oeste. A gente entende que esse passo pode ser muito importante, ainda mais a gente entrou no regime de recuperação fiscal, numa nova etapa, de novas limitações e esse debate já foi, de alguma forma, já fez parte das discussões que antecederam a esse regime, então a incorporação resolve uma série desses problemas, mas a gente quer mais, a gente quer um planejamento para o ensino superior na Zona Oeste, que é uma das regiões do Estado mais populosas, com mais baixo índice de desenvolvimento humano, com menos presença de equipamentos públicos, especialmente nessa área de ciência e tecnologia. Então, esse é um debate importante que a gente fez se materializar em emendas e que a gente vai tentar contribuir ao longo desse debate até a aprovação definitiva da incorporação para que ele esteja marcado. A incorporação é dar o eixo pela UERJ, é um fortalecimento do ensino superior, é a garantia de isonomia para servidores e estudantes e é também um passo no planejamento de longo prazo para que essa presença do ensino superior na Zona Oeste seja ainda mais forte. Então, deixa eu destacar isso, registro aqui a presença da deputada Dani Monteiro e dando sequência ao encaminhamento que a gente fez no início, a partir de agora a gente vai mesclando representações da comunidade, do parlamento, da comunidade universitária. Então, deputado Luiz Paulo continua presente aqui conosco, não? Estou vendo que está com a janelinha aqui. Deputado Luiz Paulo, então, nessa nessa metodologia que a gente tem adotado de fazer a circulação das falas, chamo Vossa Excelência para o Brasil dar a palavra. Obrigado pela presença. Eu não estou te ouvindo, deputado, não sei se as outras pessoas estão ouvindo. Rubens, você está ouvindo o deputado Luiz Paulo? Ele está mutado, não? O vídeo dele está perfeito, mas o áudio dele não ocorre. Ele não está mais mutado, não, mas continua sem áudio. Bom, deputado Luiz, eu vou passar a palavra aqui para o Maurício, representante do DCA da UESO, enquanto Vossa Excelência tenta corrigir aí o problema do seu áudio. Bom dia, Maurício. Bom dia, deputado Serfini, bom dia a todos. Eu gostaria de complementar todas as representações presentes, os deputados, DCA, reitores, sindicatos e as demais representações. Bom, primeiramente, eu gostaria de estar saudando, agradecendo pelo espaço e dizer que é de extrema importância essa audiência pública para discutir um assunto tão importante, tão relevante para a Zona Oeste e o Estado do Rio de Janeiro. estando aqui como representante dos discentes alunos da UESO, venho dizer que na nossa última assembleia discentes foi aprovado o encaminhamento de uma nova consulta pública aos alunos da nossa instituição sobre a incorporação UESO, UERJ, e o DCA fez essa consulta pública e aos alunos da UESO e 75,9% dos votos foram a favor, 16,6% contrários e 7,5% de abstenção. Assim, batendo o coro mínimo, ficou decidido que os discentes da UESO se posicionam a favor da incorporação UESO-UERJ, como a professora colocou nos seus slides. Dito isso, é importante frisar que o DCA UESO teve acesso a esse projeto de lei e nos sentimos contemplados. Todavia, batemos na tecla da importância da construção de um plano de desenvolvimento institucional próprio e específico para o campus UESO Campo Grande. Assim como muito bem colocado na forma de emenda pelo deputado Flávio Serafim, um plano pensado e construído da UESO da Zona Oeste para a Zona Oeste. Olhamos também com bons olhos as emendas que demarcam a importância da manutenção dos cursos e das bolsas que já existem na UESO e até mesmo a sua ampliação para que esse processo de incorporação venha fortalecer e impulsionar o ensino público superior gratuito e de qualidade da nossa Zona Oeste e que os alunos possam de fato serem contemplados pelo ensino superior público e sua plenitude. Eu agradeço novamente esse espaço que foi cedido para a gente de fala. encerro aqui. Obrigado, Maurício. Deputado Luiz Paulo, como é que está o seu áudio agora? Eu tenho a impressão que está bem agora, Serafim. Ok? Ok. Perfeito. Então, deputado Luiz Paulo, com a palavra. Bom dia. Bom dia, deputado Flávio Serafim. Bom dia. Bom dia, meu futuro prefeito de Petrópolis, Hugo de Bom Tempo. Bom dia, reitora Luanda Moraes. Bom dia, o reitor, substituindo o titular, no tiro de doença, Mário Carneiro, da UERJ. Bem, queria cumprimentar aqui todas as representações do corpo docente e do corpo discente e o subsecretário Edgar Leite. Queria, deputado Serafim, fazer aqui três aspectos. Primeiro, eu queria registrar a falta de compromisso do atual governo com o ensino universitário. Porque se o governo diz que tem em caixa o volume de recursos que tem derivados da concessão da CEDA e da iniciativa privada, do qual fomos contrários, do aumento da arrecadação do ICMS derivado de uma inflação galopante que nós estamos vivendo. e do aumento da receita dos Reuters participações especiais, dava perfeitamente para que o Estado tivesse adquirido uma sede própria para o ESO, definisse o plano de cargo de salários, o sistema de bolsa, enfim, todas as demandas históricas que a reitora aqui colocou. Mas o Estado opta por acabar com a universidade. Então, o primeiro registro. O segundo registro é que qualquer projeto de lei que vença a casa, o mais bem feito que esteja, jamais está acabado. porque este aqui tem 70 parlamentares, no mínimo, tem 70 cabeças para terem outras visões sobre este projeto. E, no meu entendimento, este projeto precisa de duas grandes correções. Duas grandes correções. Primeiro, incorporar o orçamento da UESO ao ERS. Porque, na área de pessoal, se você tem uma fatia de bolo que é dividido por N pessoas, você vai adicionar outras e vai fazer equiparação, você precisa de mais dinheiro. a primeira falha é não constar a incorporação dos dois orçamentos. 65 milhões da UESO teria que ser incorporado a 1 bilhão 450, aproximadamente, que é o orçamento da UERJ. E o segundo, hoje, diz aqui o nosso reitor da UERJ, das garantias e da satisfação da UERJ. mas daqui a duas décadas, uma década, a visão pode ser outra. E uma segunda questão importante é que tem que garantir, no mínimo, o número de vagas existentes hoje. Porque, senão, basta não fazer uma gestibular para, progressivamente, lá no futuro, matar o campus da Zona Oeste. Então, essa é a questão em relação ao projeto de lei. E, finalmente, na questão do mérito. Acho que as reivindicações trazidas pelo corpo docente, pelo discente, as explicações dadas pela direção da UERJ, absolutamente razoáveis do ponto de vista do corpo docente e do corpo discente. Não acho razoável do ponto de vista do interesse da população da Zona Oeste. porque jamais será a mesma coisa trocar uma universidade pelo campus. Então, nesse sentido, externei em plenário a minha posição. Como qualquer plebiscito, você tem os que votam a favor e os que votam contra. Na média, os resultados aqui ditos foram 75 a 25%. Há que se respeitar os 25%. Há que se respeitar também a posição dos parlamentares que querem muito que a UESO, mesmo que com utopia, continue a existir. E entre esses que querem que a UESO continue a existir, eu me incluo estou já atarimbado de muitas lutas a favor das nossas universidades, como, por exemplo, do Odéssimo e da dedicação exclusiva da UERJ. E essas lutas é porque eu acredito profundamente nas nossas universidades e no potencial que elas carregam. e gostaria muito que a nossa UESO, apesar de todo o cansaço, apesar de todas as decepções, apesar de todas as tristezas, continuasse a resistir. E, para concluir, deputado Flávio Serafino, em 15 de março de 1975, eu assisti a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. A pujante Guanabara que foi criada função da mudança da capital do Distrito Federal para Brasil. essa fusão foi vista para que dois estados pudessem ser incorporados e pudessem ser um grande estado. 46 anos se passaram e o estado do Rio de Janeiro da fusão está em regime de recuperação fiscal. E, até hoje, se discute se essa fusão foi, de fato, importante ou não. E isso durará ainda, quiçá, tantos outros anos quanto esses 46 que já passaram. Então, eu volto a dizer, eu entendo o drama que vive o corpo docente e decente da Verde. Fiz emendas para melhorar esse projeto positivamente, como a incorporação da naroa das duas universidades, mas continuo a afirmar. Eu gostaria muito, muito, que o êxodo continuasse a existir. Obrigado. deputado Luiz Paulo. Embora nesse momento tenha uma conclusão diferente da posição de vossa excelência, eu concordo inteiramente com todas as suas preocupações e avaliações sobre esse processo, por isso, tenho trabalhado para que esse processo garanta, ao máximo possível, respostas sérias e consistentes a essa preocupação, essas preocupações que vossa excelência levanta e das quais eu compartilho inteiramente de todas. Então, agora, eu chamo a fazer uso da palavra o magnífico vice-reitor da UESO, professor Dario. Obrigado pela presença, professor. Obrigado. 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 Pode falar, Dario. Me ouvem? Bom dia, Flávio, bom dia, do deputado Rubio Contempo, que é o presídio dessa audiência de hoje, em nome deles, estendo minhas saudações a todos os parlamentares presentes. Bom dia, minha magnífica reitora Rona de Moraes, bom dia ao vice-reitor Mário, aqui hoje representando na UERJ, bom dia todas as representações docentes, discentes, destectos, assim como a sociedade civil aqui representada em diferentes segmentos. Bom dia a todos. Como já dito pela reitora Luanda, pelo deputado Flávio Serafini, pelo deputado Rubio Contempo, pelo vice-reitor Mário, a proposta aqui hoje é uma proposta para, na verdade, solidificar e consolidar a oferta de ensino superior da Zona Oeste. Não é uma proposta única e exclusivamente para resolver o problema dos funcionários, problema crônico de que se arrasta há 16 anos dos funcionários ou discentes da UES. Ela resolve isso, mas ela também é para consolidar o ensino superior na Zona Oeste ofertando serviços de qualidade para a população fluminense. E qual população fluminense nós estamos falando? Um exemplo, a reitora Luanda mostrou um mapa da região da grande Zona Oeste, que tem alguns grandes bairros, a P5, e municípios vizinhos que a UES atende e bairros vizinhos, para os senhores terem uma noção, hoje, mais de 60% dos alunos da UES são da Zona Oeste, alunos de graduação e pós-graduação, ou são da Zona Oeste ou trabalham na Zona Oeste. Quase 25% dos alunos da UES são da Baixada Fluminense, municípios vizinhos, da Baixada, com o Diego Baixada municípios vizinhos, ali a Santa Cruz, Campo Grande, João Rúlio. Então, nós estamos falando dessa população que, historicamente, não tem a mesma oferta de serviço que a população de outras regiões metropolitanas do Rio de Janeiro. Estamos falando, não tem, historicamente, não tem os mesmos serviços da população da Zona Oeste, do centro, nada a conta. É louvável, é necessário ter o serviço de qualidade, mas essa população não tem esse nível de serviço que as demais regiões possuem. O doutor Guilherme está aqui no Zoom, ele vai ter uma fala, ele sempre fala, a Zona Oeste é uma das maiores arrecadadoras de CMS, em Campo Grande, uma das maiores arrecadadoras de CMS do município, do estado do Rio de Janeiro. Mas, em termos de serviço, isso não retorna, acaba não retornando, historicamente, não retorna. Então, é necessário, como o Flávio bem colocou, ofertar, sim, serviços de qualidade. E, ao longo dos 16 anos, esse serviço de qualidade não foi ofertado em termos de distância superior. Então, nós estamos falando, sim, de consolidação. Não estamos falando nem de continuar ofertando o que é ofertado hoje. Estamos falando de consolidação. Ou seja, de forma direta, através de projetos, pesquisas, extensão, de digitais internos que são lançados, que a UERJ lança, que a UENF lança, mas que a UISO não pode lançar e não lança. Hoje, para estar atendendo a população com projetos visando a melhoria de ensino nas escolas públicas da região, que poderiam estar acontecendo e não acontecem. Projetos para estar viabilizando, melhorando a qualidade ambiental. A UISO possui uma pós-graderação em meio ambiente. Essa pós-graderação em meio ambiente com pessoal qualificado para estar atendendo isso. Poderíamos estar lançando projetos internos, inclusive, por conta do próprio orçamento que nós temos, mas nós não podemos lançar esses projetos internos por impedimento legal. A 5.380 não permite. Então, nós poderíamos estar fazendo bem mais do que hoje nós fazemos, mas a nossa lei, que foi a lei dada para a UISO de autonomia, não permite que isso ocorra. Não vou isentar aqui nem a lei da criação, que na época foi necessária, vinculou ao FITEC, mas foram também outros quatro anos no qual de estagnação. Quatro anos no qual você não havia nem docente do quadro efetivo, eram todos contratados. E foram todos contratados desses quatro anos mais um. Então, como o deputado Luiz Paulo também falou, houve aí uma negligência dos governos desde a criação da UESO ao longo desses anos todos. e essas negligências chegaram a essa condição que a UESO está hoje. Uma dessas condições que é drásticas, por exemplo, é a falta do quadro administrativo. A gente fala, às vezes, falta do quadro administrativo, falta do quadro administrativo, mas o que significa falta do quadro administrativo? Significa não atender a sociedade de forma como ela merece ser atendida, não atender os discentes de forma que eles merecem ser atendidos com o setor de assistência estudantil, que hoje simplesmente é o pagamento da bolsa que é previsto na lei de cotas. Se não fosse a lei de cotas, talvez nem isso aconteceria. Só acontece por uma imposição legal da lei de cotas, ponto. Por quê? Porque hoje a Secretaria Acadêmica da UESO é formada por um funcionário do extraquadro e servidores contratados. Falta o pessoal, falta o quadro administrativo. Os cursos não têm secretário nem contratado, porque não tem como fornecer. Falta pessoal, mesmo contratado. E uma coisa que a UESO sempre é cobrada e a UESO trabalha e trabalha duro para isso, e eu sou um dos que trabalha duro para isso, assim como outros professores que estão na área administrativa, é bater o índice da educação, ou seja, gastar o seu orçamento. Nós já chegamos ao ponto tal do número pequeno do extraquadro que nós estamos no limite, nós não conseguimos investir mais do que nós gastamos hoje. Temos contratos, marcos, limpeza, segurança, que são necessários ter, alguns outros contratos pequenos, mas para manter esse quantitativo, ou seja, para poder contratar mais serviços e gastar mais, precisaríamos de pessoal para isso, e nós não temos pessoal para isso. Então, quando nós falamos a necessidade do quadro administrativo, é inclusive para gastar o orçamento que hoje é previsto, 65 milhões que o deputado Luiz Paulo falou, que hoje nós não conseguimos gastar, é porque falta pessoal administrativo. Então, quando fala falta pessoal administrativo, tem um conjunto de impactos que são eles. Não vou nem entrar no mérito da falta de docentes, que hoje já o êxito estava com uma defasagem, já fizemos algumas reuniões com o vice-diretor Mário, já foi apontado, uma defasagem de número de docentes muito grande. Não é simplesmente a reposição, e muito louvava a emenda feita pelos parlamentares da LES, no qual previu que a reposição dos docentes, das 11 vagas docentes, mais uma de técnico, que estava no plano de regime, constasse, uma emenda, que são benéficas que estão sendo propostas, a grande maioria delas são excelentes e menos, como as duas emendas apontadas pelo deputado Luiz Paulo, mas não vão ser a reposição das vacâncias, as 11 deposições das vacâncias, que vão resolver o problema de falta de docentes da UES. As 128 vagas previstas nesse projeto de lei, que está prevista nas 5.380, já é um bom alento. mas só as reposições das 11, hoje não resolve. Então, senhores deputados, quando nós falamos de consolidar, é efetivamente manter, manter sim, manter a oferta da qualidade de serviço para a população. Então, esse projeto de lei atende a demandas históricas da comunidade interna, docentes, técnicos, laboratorialistas, discentes, mas também atende, atende muito, e aqui estão as representações da sociedade civil, as demandas da sociedade civil. Porque o que mais a sociedade civil quer é uma universidade consolidada no Oeste. O projeto OESO, infelizmente, não deu certo ao longo de 16 anos. O projeto Campus OESO, que agora tem se colocado, se colocou neste ano, aliás, vem sendo debatido historicamente ao longo de anos e anos e anos, isso, mas, de fato, virou um projeto de lei nesse ano, através da articulação dos diferentes setores da comunidade da OESO, da comunidade da OESO, de diferentes políticos no parlamento, do próprio executivo, que esse projeto que hoje se encontra hoje na nossa Casa Parlamentar é, possivelmente, a solução para que a sociedade da Zona Oeste e a sociedade de toda essa região de municípios vizinhos, de países vizinhos, tenham um serviço de qualidade. E isso precisa e precisa ser fortemente utilizado. Obrigado, deputado Flávio, obrigado, deputado Luiz Macri. Obrigado, Dario. Gostaria de fazer uso da palavra agora, me chamar a fazer uso da palavra, representando a Associação Empresarial de Campo Grande, o senhor Guilherme Sembol. Bom dia, senhor Guilherme. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Ok. Obrigado. Sempre tive o privilégio de participar pela Associação Empresarial de Campo Grande nessa questão tão importante da universidade estadual gratuita aqui em Campo Grande. Diferente do que muitos pensam, entra governo, sai governo e nos taxam, nos jogam uma pecha da pobreza. Enquanto eu sempre defendi muito aqui em função de dados estatísticos e dados financeiros fornecidos, oficiais, até mesmo porque é servido pelo, fornecido pela Secretaria de Fazenda do Estado e que nos mostra que Campo Grande, somente Campo Grande, é o maior arrecadador de CMS da cidade do Rio de Janeiro. Não é um dos maiores, é disparar o maior. Nós tivemos aqui com uma planilha que nós recebemos semestralmente da Secretaria de Fazenda. Tivemos algumas alterações nos seis ou oito últimos anos em função da fiscalização dirigida, fiscalização especial, mas nós temos um gráfico que mostra exatamente esse nosso potencial. É importante ressaltar esse nosso potencial porque, quando nós pegamos os bairros internacionalmente conhecidos como São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Flamengo, Botafogo e Urca, junto a esses oito, seis ou oito bairros, faltam arrecadar 10% do que nós arrecadamos em CMS, mostrando, portanto, o potencial econômico, dar uma boa demonstração do nosso poder econômico e financeiro. no entanto, entra o governo, sai governo, todos que por aqui passaram, não sei por que o interesse em continuar com essa pecha da pobreza e de que nós temos que reivindicar alguma coisa, as necessidades da nossa região com pires nas mãos. não é bem assim. Nós temos que entender todos de uma forma coletiva de que nós temos esse poder financeiro, nós temos essa receita e minimamente para que haja uma dignidade do ensino, da cultura na nossa região tão rica e tão judiada, ser negligenciada nesses pontos. Principalmente quando se quer algo de muita importância em educação, principalmente na saúde e quase que em todas as outras áreas. E não pode ser assim, minha gente. Nós pedimos sempre a associação empresarial como necessita e é representante da classe empresarial que precisa muito de uma mão de obra especializada, precisa muito de capacitação dessa mão de obra para evitar o que muitas empresas aqui na nossa região fazem, que é colocar ônibus à disposição para trazer funcionários da Barra para virem trabalhar aqui. exemplos. Por quê? É uma questão da formação da mão de obra. nós precisamos de formar essa mão de obra aqui dentro de... aqui na região de Pivô Grande. Eu já assisti, pessoalmente, eu já assisti, já fui a três lançamentos de pedra fundamental na UESO. A conclusão que eu chego, meus companheiros, é de que não há um interesse verdadeiro político para se colocar essa universidade aqui, para fazer funcionar. Hoje, com nós aqui, só Campo Grande, que é a área da APS-5, nós temos dados atualizados 475 mil habitantes. portanto, é o bairro mais populoso do Brasil. É um bairro, eu repito, rico, por que não aplicar... Desculpa. Por que não aplicarmos ou devolvermos com a aplicação na nossa infraestrutura aquilo que nós representamos desculpa. Aquilo que nós representamos por recebedores dessa fortuna de impostos. Então, nós precisamos, na verdade, de uma boa vontade política para que permaneça na nossa região. Oi, senhor Guilherme, acho que está dando uma travada no seu áudio. Oi, Guilherme, está me ouvindo? Senhor Guilherme, acho que caiu, não é? Oi, senhor Guilherme, na parte final da sua fala, teve um probleminha no áudio, a gente não ouviu o último minuto após o senhor falar da importância da região ser contemplada com investimentos na proporção que gera de riqueza para a cidade. Quando o senhor ia concluir falando mais concretamente do assunto da audiência de hoje, trazendo essa reflexão para esse ponto, o áudio começou a travar. O senhor consegue concluir agora? Prefere concluir na sequência? Tem que abrir o seu microfone, tem que abrir o seu microfone, senhor Guilherme. Até mesmo essa queda veio junto com a crise de tosse que eu estou meio esfriado, então ficou meio difícil realmente. O que nós queremos concluir é dizendo que é muito importante que os nossos políticos, que os nossos deputados possam ouvir melhor o povo de Campo Grande, principalmente a classe empresarial, que mais necessita dessa mão de obra. Evitando, assim, um deslocamento grande, como as empresas fazem, com ônibus, trazendo pessoas, mão de obra de Niterói, mão de obra da Tizuca, da Barra, e de outras cidades vizinhas aqui, a nossa região, a Campo Grande e Santa Cruz. Nós precisamos, sim, de executar, ter uma boa vontade e aplicar tudo o que for necessário para que haja essa fusão, o égio e o êxodo, custe o que custar, mas que nos tragam o ensino, nos traga a educação, nos dê a orientação que o empresariado precisa para poder atingir seus objetivos. Cuidando, quer seja da parte social, quer seja da econômica e financeira. O empresariado está aberto e apoia, sempre apoiou o êxodo aqui na nossa região. É muito importante. É o apelo que nós, mais uma vez, fazemos. Eu repito, já assisti três lançamentos de pedra fundamental. Quero ser sincero, três jogadas políticas eleitoreiras. Assim que a gente consegue ver a coisa. Vamos fazer, mas não faz, ganha os votos. Precisamos de respeitar mais essa região tão rica e tão sofrida. E só quero dizer, viva a ideia dessa fusão. Gostei muito das palavras do Edgar Leite, secretário, e Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que conhece bem essa área e sabe que, se quisermos, nós vamos ser independentes nessa área. Finalmente, parabenizar aos organizadores dessa audiência, a nossa magnífica reitora, a Luanda, bem como o nosso secretário também, o Edgar Leite. Muito obrigado. Obrigado, senhor Guilherme. Eu vou chamar agora para fazer uso da palavra do senhor João Bosco, e aí a gente fecha mais uma sequência de representações e chama uma parlamentar, que vai ser a deputada Dani Monteiro. Então, o João Bosco vai fazer uso da palavra agora e peço que a deputada Dani também se prepare, que vai ser a próxima. Obrigado, João, pela presença. Pode fazer uso da palavra. Bom dia. Estão me ouvindo? Meu deputado? Sim. Então, em nome do excelentíssimo deputado Flávio Serafini e da nossa magnífica reitora, Luanda de Moraes, cumprimento, então, toda a audiência. Primeiramente, quero fazer agradecimento ao excelentíssimo deputado Flávio Serafini, que compreendeu a nossa causa e tem nos apoiado desde o início. Também estendo agradecimento ao seu deputado Valdeque Carneiro, que, da mesma maneira, embora reconheça que o Estado negligenciou ao ESO durante esses anos, hoje apoia essa incorporação. Sr. Presidente, a UESO realmente, como disse a nossa magnífica reitora, foi um sonho, um sonho de vida profissional para todos nós que aqui trabalhamos. Eu fui entusiasta dessa consolidação da UESO por um período muito grande, porque nós acreditamos muito na construção e desenvolvimento dessa universidade, trazendo muitos benefícios para essa região. A via, entrando o Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal, a gente percebeu que essa consolidação seria muito difícil, se não impossível. Um exemplo disso é quando nós tivemos simplesmente a progressão na carreira aprovada por esta Casa em 2018 e por causa do regime de recuperação fiscal, nem isso foi implementado para nós servidores. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma foto. Essa foto aqui foi uma filmagem na audiência pública na Alerj no ano 2011. eu era presidente da Associação Docente e desde então venho lutando para conquistar a consolidação da UESO. E o que nós percebemos nesse período, gente? Eu estou na luta desde 2009, quando entrei aqui, mas a UESO existe há 16 anos. Nesses 16 anos, aí que justificando os motivos da incorporação. A UESO não conseguiu campus próprio, nem status de universidade. Sem esse status, também fica inibido o seu crescimento. A UESO continua sem o quadro técnico administrativo. Os servidores continuam sem plano de cargo e carreira, sem dedicação exclusiva aos docentes, sem os direitos de insalubridade e periculosidade. Sem qualquer reajuste salarial, temos uma perda inflacionária acumulada hoje na ordem de 60%. Ou seja, hoje percebemos de salário menos da metade do que percebíamos há 11 anos. Os alunos continuam sem direito a bolsas, sem direito ao auxílio à participação de eventos, sem bandejão e outros auxílios estudantis que têm direito. Portanto, a Zona Oeste continua preterida sem a merecida assistência de uma universidade pública consolidada. É isso que nos motivou a traçar esse novo rumo para essa instituição. O importante, excelentíssimos deputados, que o projeto de incorporação da UESO à UERJ é uma demanda popular que conta com o apoio de todos. Isso é muito importante que os parlamentares dessa casa tenham ciência. É muito importante registrar que este PL é a vontade do povo. Vejamos, os docentes da UESO aprovaram o PL em assembleia por unanimidade, destacando que foi a maior assembleia realizada pela associação docente da UESO em todos os tempos. Os técnicos da UESO aprovaram o projeto de lei em assembleia por unanimidade. Os alunos da UESO aprovaram o projeto de lei em assembleia com 75,9% dos votos. O Conselho Universitário da UESO aprovou o PL em ampla maioria. Naturalmente, teria aprovado por unanimidade se tivesse tido mais tempo para o debate. O Conselho Universitário da UESO aprovou o PL com uma única abstenção, o que mostra o grande acolhimento do projeto por aquela universidade. Além da aprovação dos diretamente interessados, tivemos importantes apoios formais à incorporação. Apoio da diretoria da Associação de Docente da UERJ, a ASDOERJ, apoio da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do Rio de Janeiro, o Sinto Perge, da diretoria da Regional do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, do FOSPERG, que muito lutou pelos servidores nesse momento dessa nova Lei do Regime de Recuperação Fiscal, o Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, apoio também do Fórum Planejamento Urbano Rio, da FANRIO, Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro, do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Campo Grande, da ONG Rompendo Barreiras e Socializando, da ADED, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Campo Grande, da AECG, agora pouco expressado, Associação Empresarial de Campo Grande, e da AEDIN, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz e Adjacentes. Muito bem, senhores deputados, quais são as perspectivas de uma o ESO sem a incorporação? Primeiro, vamos falar disso. A perspectiva é de crescimento da evasão de servidores devido ao absoluto arrocho salarial. Já falado da perda de 60% pela inflação, e a não implementação do PCC, do plano de carreira, sem falar outros direitos constitucionais. Crescimento da evasão de alunos, devido à queda na qualidade de ensino, pesquisa e extensão, devido à falta de servidores para o apoio didático, por exemplo, a falta de bolsas, que várias bolsas não têm direito, e outros tipos de assistência estudantil. um outro risco que temos é o descredenciamento da própria UESO pelo Conselho Estadual de Educação, devido principalmente à inexistência de plano de cargo e carreira. Possível rejeição das contas pelo Tribunal de Contas do Estado, que já foi finalizado pelo mesmo motivo. Temos o risco, então, do colapso e transferência de servidores para outros órgãos. Consequência final, possível, a não incorporação, um atendimento precário, que nós já temos, e até mesmo o não atendimento do ensino superior público na Zona Oeste. Quais são, então, as perspectivas que nos motivam agora com essa incorporação? Primeiro, isonomia salarial do servidor da UESO com os servidores da UERJ. Isso pode promover o saneamento das diversas irregularidades jurídicas e constitucionais que o Estado tem nesse momento. Dentre elas, a inexistência de plano de cargo e carreira dos servidores e do direito de adicional de periculosidade e insalubridade que muitos de nós temos. Por outro lado, além disso, o enquadramento de docentes em níveis mais elevados da carreira que muitos de nós já fazemos juiz a níveis de professor associado e o direito adicional de dedicação exclusiva certamente vão promover um grande crescimento da produção científica nessa instituição estadual de ensino superior, levando à criação de mais cursos de pós-graduação e um crescimento exponencial no número de orientação de alunos de graduação e de pós-graduação. Esperamos também que tenhamos melhores facilidades para a realização de concursos públicos, para suprir vacâncias de docentes e para a implementação do quadro de servidores técnicos administrativos. Com o status de universidade, o polo da UERJ poderá receber recursos de emendas parlamentares estaduais e federais e do FINEP, Agência Financiadora de Estudos e Projetos para a melhoria e ampliação da sua infraestrutura, coisa que não podemos hoje. Os alunos no novo polo da UERJ vão ter acesso a orientações psicopedagógicas, vão concorrer a editais internos de bolsa de iniciação científica, de monitoria de extensão universitária, poderão receber auxílio financeiro para o desenvolvimento de trabalhos de campo e para a participação de eventos científicos. Além de outras assistências estudantis que vêm sendo implementadas na UERJ ultimamente, como, por exemplo, auxílio creche para as mães que assim precisam. Nenhum desses direitos pode... Oi? Concluindo, por favor, João. Falta pouco. Acreditamos também que com maior força política teremos direito aqui em breve a bandejão. Então, tudo isso sendo alcançado culmina na melhor entrega de serviços à Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, lembrando a importância dessa região que abriga mais de 2 milhões de habitantes e contribui com alta arrecadação para o estado do Rio de Janeiro. Só mais duas falas rapidamente. uma delas é sobre a questão da destinação do campus. Embora tenha uma emenda parlamentar que sugira que seja implementado a construção na Avenida Brasil, a Secretaria de Ciência e Tecnologia já detectou dificuldades na construção naquele campus, resumindo aqui, como a contenção de encostas, drenagem de talvegues, licenciamento ambiental e construção de passarela, o que dificulta muito a concretização. Por outro lado, decidiu, então, pela aquisição da Universidade, da antiga Universidade de Moacir Bastos, que fica no centro de Campo Grande, a 300 metros da estação de trem. Então, considerando o horário informado, solicitamos que essa emenda seja rejeitada, visto que a aquisição do imóvel está em vias finais para ser adquirido. Cabe destacar que o imóvel em aquisição, uma vez reformado, atenderá muito bem a demanda universitária, contando, inclusive, com excelente acessibilidade. Quanto às demais demandas, senhor deputados, ao projeto de lei, nos colocamos à disposição das comissões desta Casa para que sejam tratadas com a seriedade que o caso requer, visando a aprovação de uma lei de incorporação que assegure os interesses da comunidade uesiana e da Zona Oeste. Já concluindo, deixamos claro nesta explanação que o presente projeto de lei não visa a extinção da universidade pública, outro sim, visa a sua consolidação por meio da fusão já renomada e consolidada universidade do estado do Rio de Janeiro. Considerando todo o esclarecimento agora manifestado, estamos certos de poder contar com o apoio dos excelentíssimos deputados para a aprovação do projeto de lei 5071-2021, visando assim garantir a consolidação de uma universidade pública de excelência na Zona Oeste, na cidade do Rio de Janeiro. Agradeço, então, agradecemos, então, a oportunidade de manifestação ao presidente dessa comissão e aos demais deputados aqui presentes. Obrigado, professor João Bosco, representante da do ESO aqui na nossa audiência pública. Passo a palavra agora para a deputada Dani Monteiro. Bom dia, deputada. Bom dia, deputado presidente Flávio Serafini. Bom dia a todos aqui, deputado Rubens Bontempo, Guilherme, as do ERG, Ana Karina, Luanda, reitora da UESO. Cumprimento aqui a todos, Sinto Perdi, da UDCE. E queria fazer uma breve contribuição aqui, porque acredito que uma universidade ela não deve ser criada e nem extinta à base da canetada. Ela tem que ser parte da vontade genuína da comunidade científica, da comunidade acadêmica, bem como da sociedade no entorno. E, obviamente, não vou me repetir aqui, mas é necessário reforçar a necessidade de uma universidade que exista numa região como a Zona Oeste, uma região que compreende quase que um terço da população da capital, e cresce totalmente apartada dos processos históricos e políticos e econômicos do centro da capital. Então, seja por conta do morro, da serra que divide, mas seja também por uma negligência histórica. Então, não é surpresa nenhuma averiguar que na Zona Oeste há os indicadores de desenvolvimento humano mais baixos e naquela região há também ausência de garantias de direitos e dignidades. Então, falar de uma universidade, um centro científico de excelência numa região que muitas vezes falta saneamento básico, é realmente um processo difícil de se manter. E a gente sabe que desde a sua criação a UESO se mantém aqui única e exclusivamente pela força da sua própria comunidade acadêmica de resistir numa região como a Zona Oeste. A UESO foi criada em 2006 e já naquele momento não contava com um quadro de professores próprios. Ela tinha professores oriundos da rede Faietec e de lá para cá o quadro de insuficiência de concursos de inadequação de planos de cargos e carreiras em relação às outras universidades estaduais faz com que de fato a UESO só tenha resistido até aqui por esse compromisso da sua comunidade. Eu acho que é um pouco do que a audiência pública quer tentar retomar aqui, quer averiguar se há o compromisso da comunidade acadêmica e esse é notório e se estendeu ao longo de todos esses anos com uma universidade numa região como a Zona Oeste se há o compromisso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ em abarcar e receber a UESO não apenas como um campus mas um campus que permanecerá na Zona Oeste e aqui quero abrir um parêntese para ter um entendimento que a UERJ tem enquanto universidade uma referência reconhecidamente mundial e ela se vem de uma estratégia muito da gênese da própria universidade que é a excelência científica e acadêmica adquirida a partir do pertencimento à comunidade isso se dá desde os nossos cursos de geociência por exemplo que existem em três campos da universidade e que fazem trabalho de campo em Ilha Grande onde há um campus da UERJ de produção científica então há um pertencimento todo um desenvolvimento de projetos e pesquisas voltados para resguardar o meio ambiente e ali as sociedades quase que originárias de Ilha Grande então há o compromisso também da Universidade de São Gonçalo a FFP bem como a FEBF de Caxias em se adensar a comunidade em ter a educação que é a marca desses dois campos como educação que transforma aqueles que são apaixonados pela profissão e por uma vocação que se adensa nos territórios e tem a capacidade de transformar não é de hoje que a gente ouve dos diversos professores da UERJ e da sua própria comunidade acadêmica que a educação transforma vidas e a gente vê isso cotidianamente na produção científica e nas decisões muitas vezes políticas como a implementação das cotas e do programa de assistência estudantil feito pela universidade então acho que aqui há aferido o compromisso da UERJ com a recepção da UESO agora seguimos aferindo o compromisso do poder executivo especialmente a partir da sua secretaria de ciência e tecnologia também com a manutenção dessa universidade numa região tão importante para a nossa cidade para o nosso estado como a Zona Oeste e por fim também o compromisso desse poder o poder legislativo com a fiscalização e o cumprimento dos processos que aqui pactuarmos juntos então se será essa adesão da UESO ao UERJ o que vamos concluindo dessa audiência pública não podemos deixar de ter aqui em mente a adequação desse campus que agora será o UERJ mas também os investimentos que lá deverão ser feitos acho que fica muito nítido o quanto que o problema por exemplo do campus em termos de um campus físico afinal hoje a UESO funciona na escola estadual Saracubichek é um dos compromissos que a gente tem que ter aqui é um dos compromissos que a comunidade acadêmica da UESO da UERJ os deputados o poder legislativo especialmente o poder executivo devam assumir aqui então encaro essa audiência como aferir esses compromissos mas também a responsabilidade nossa de encaminhar a concretude desses compromissos reafirmando sempre que não se cria e não se extingue uma universidade pelo poder da caneta tão somente Obrigado deputado Dani Monteiro traz aí esse compromisso que a Assembleia Legislativa assumiu com a comunidade da UESO e inclusive já foi reforçado também pelo nosso presidente deputado André Siciliano de que a LERJ vai continuar com o compromisso de financiar essa nova unidade da UESO se não do centro universitário da unidade estratégica da Zona Oeste como forma de fortalecer o ensino superior na Zona Oeste bem lembrado uma lembrança um compromisso importante que a LERJ assumiu vem lutando e a gente aproveita inclusive a ocasião para cobrar do Poder Executivo do nosso subsecretário Edgar Leite que faça o trabalho junto à Casa Civil para acelerar esse processo para que a gente possa ter o campus da Moacir Bastos disponibilizado eu chamo agora para fazer uso da palavra e dou boas-vindas aqui pela primeira vez aqui representando a Asdoerj na nossa audiência pública é o professor Guilherme Leite recém-possado presidente da Asdoerj boa tarde Guilherme bem-vindo aqui a nossa audiência pública parabéns pela posse pelo exercício da presidência das Doerj bom dia gostaria em primeiro lugar de agradecer ao excelentíssimo deputado Flávio Serafini pelo convite pela iniciativa do desenvolvimento deste deste debate e também na sua presença gostaria de agradecer e cumprimentar a todos os excelentíssimos deputados aqui presentes a excelentíssima deputada Dani Monteiro gostaria de cumprimentar a magnífica reitora Luanda Moraes da UESO o magnífico vice-reitor professor Mário Carneiro gostaria também excelência subsecretário meu colega da UERJ professor Edgar Edgar Leite e bem como professor João Bosco meu colega de representação de associação docente e professor da UESO eu acho que em primeiro lugar eu gostaria de fazer um destaque a respeito de uma ponderação do deputado Luiz Paulo a respeito das escolhas de política econômica que foram feitas no governo do estado do Rio nos últimos anos em razão das sucessivas crises que nós temos vivenciando e foram escolhas de economia política que enfatizaram o lado das despesas e que tiveram como consequência o corte nos gastos sociais a restrição de investimentos públicos e com isso a instauração de um programa de austeridade no âmbito da universidade pública do estado do Rio de Janeiro é bem verdade que a pandemia e a crise econômica que nós estamos vivenciando recolocaram outros valores no eixo recentralizaram o debate sobretudo no que se refere a necessidade de proteção da saúde coletiva a necessidade portanto de investimentos públicos que estejam voltados para bens coletivos para bens públicos e por fim igualmente o desenvolvimento científico sem portanto ampliação do espaço coletivo sem ampliação do desenvolvimento tecnológico e científico via participação direta do estado hoje está mais do que provado diante dos pacotes de salvamento nos Estados Unidos e na União Europeia vai ser impossível a gente se livrar minimamente minimamente desta crise e eu acho que é este o contexto de salvaguarda e proteção do patrimônio tecnológico e científico produzido pela UESO nos últimos tempos e por sua vez a contextualização das restrições a contextualização da austeridade que a UESO também vivenciou nesses últimos anos a UESO tem um espaço um centro de excelência no âmbito da tecnologia tem excelência no âmbito de pesquisas no campo das ciências biológicas as escolas de engenharias a construção naval a faculdade de farmácia são contribuições fundamentais para este projeto de retomada do público e mais contribuições fundamentais para o próprio desenvolvimento da UERJ eu gostaria de ressaltar aqui a faculdade de farmácia a sua capacidade de interação com os institutos de ciências biológicas no âmbito da UERJ a prestação que a construção naval e as escolas de engenharia podem dar para o desenvolvimento tecnológico e científico da UERJ são prestações primorosas e importantes para o avanço da universidade pública e de um projeto de construção de bens coletivos e bens públicos no estado do Rio de Janeiro como meio de superação desses programas de austeridade que nós temos vivenciado nos últimos anos então em resumo existem duas contribuições fundamentais da UESO para a UERJ existem duas contribuições fundamentais dessa união para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado de um lado evidentemente a combinação das produções científicas a interação das pesquisas acadêmicas a interação de atividades docentes e de outro lado aquilo que foi ressaltado pela magnífica reitora Luanda Moraes a democratização do acesso nós temos portanto a salvaguarda da universidade pública com um mecanismo fundamental para a ampliação do acesso e a garantia do acesso na zona oeste ao desenvolvimento tecnológico científico e a formação intelectual e acadêmica dos nossos estudantes e estudantes e isso evidentemente tem um impacto gigantesco nas desigualdades que este estado vem desenvolvendo para concluir a minha fala eu concordo com o deputado Luiz Paulo a respeito das utopias utopias precisam ser preservadas utopias precisam ser batalhadas e garantidas mas eu diria deputado Luiz Paulo a utopia atual é a proteção da universidade pública a utopia atual é a proteção do bem tecnológico e científico a ser produzido pela universidade pública como um todo isto na opinião das do ERG na opinião da assembleia docente da assembleia docente da universidade do estado do Rio de Janeiro só é possível por meio de unidade e por meio de isonomia unidade no que se refere a combinação e a união desses dois campos de produção científica isonomia no que se refere ao tratamento igualitário de direitos entre todos os docentes e pesquisadores universitários que pertencem a universidades públicas vinculadas ao estado do Rio de Janeiro nesta capital bem como na UEMP a isonomia e a unidade hoje eu acho que são os principais meios para nós conseguirmos assegurar a utopia da universidade pública na capital muito obrigado cumprimento mais uma vez a todas e a todos e mais uma vez gostaria de frisar as do ERG 100% a favor da integração e da incorporação da UESO na Universidade do Estado do Rio de Janeiro obrigado Guilherme a gente aqui no Estado do Rio de Janeiro não tem diferenças entre as carreiras nós temos distorções brutais e caminhar no sentido da isonomia é fundamental o deputado Rubens Bom Tempo que está aqui representando o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia vai ter que se retirar passo a palavra ao deputado Rubens Bom Tempo eu queria dizer que eu escutei falas que foram muito importantes que vão nos balizando nos orientando dando um sentido mais forte de como que a gente tem que agir aqui no parlamento em primeiro lugar eu queria parabenizar a condição do meu querido amigo Flávio Serafini a participação de todos vocês que enriqueceu demais esse debate e se alientar que a gente precisa cada vez mais construir um projeto de universidade pública que possa realmente ter autonomia e para isso a gente tem que garantir recursos dentro do PPA dentro da LDO dentro da LOA dentro dos instrumentos de gestão que nós todos construímos e que são constitucionais queria aqui me colocar também à disposição para tentar junto ao presidente André Siciliano a consolidação da aquisição do imóvel na antiga Universidade de Moacir Bastos dizer também para o senhor Guilherme que realmente a Zona Oeste está dando uma de Robin Hood às avessas é o normalmente a gente retira recursos daqueles entes que têm mais recursos para aqueles que têm menos recursos e aí é o oposto Campo Grande que precisa de mais recursos é quem mais produz e está sendo retirado recursos dessa região tão importante da cidade do Rio de Janeiro e para completar eu queria Guilherme agradecer sua fala e dizer que é muito importante para todos nós realmente salvaguardar todo o patrimônio da UESO e tudo que foi produzido do ponto de vista científico humano até esse exato momento porque o que a gente precisa preservar são as relações humanas que foram construídas durante todo esse período até esse exato momento e dizer que essa é a verdadeira utopia a utopia ela vai ser retomada a utopia não se encerra nesse momento a utopia pertence à alma humana e eu tenho certeza que a partir desse momento a gente vai poder novamente continuar sonhando e fazendo cada vez mais pelo nosso estado principalmente pelos nossos adolescentes jovens que é o público alvo que todos nós queremos é formar bem toda uma nova geração um forte abraço a todos vocês e deixo novamente aqui um abraço nosso querido amigo Valdeque Carneiro obrigado a todos obrigado deputado Rubens bom tempo chama agora para fazer uso da palavra representação do sinto perde acho que a senhora Cássia Santos não sei se tem mais alguém representando bom dia Cássia bem-vinda aqui a nossa audiência bom dia obrigada obrigada o senhor deputado cumprimento a todos os deputados magnífica reitora Luanda também o nosso representante o vice-reitor Mário e a todos os senhores e senhoras presentes aqui enquanto representantes do sinto perde nós não poderíamos deixar de apoiar o clamor da base da UESO então foi isso desde o início né nos procuraram e e nos colocaram a sobre a forma de né levisito histórico histórico de luta que já vinha né se se dando na UESO e nós é estivemos de frente às lutas em 2016 né acompanhando que para o ESO não saía nada para o ESO 2017 2018 2019 20 e agora em 21 a UESO clama pela incorporação porque como um uma última tentativa de não sucumbir então foi esse o clamor que chegou para a gente o centro perde e como a base decidiu o centro perde está aqui para apoiar a base eu vou direto não vou não vou falar mais ter seus comentários da importância desse movimento né de incorporação todos que me antecederam falaram e já explicitaram todos os motivos eu vou direto algumas algumas emendas quando o deputado Luiz Paulo fala que realmente projetos de lei não chega no legislativo perfeito ao ponto de não sofrer emendas né porque o legislativo está ali justamente para isso né para dar robustez a parar as arestas legalizar e inserir né emendas de forma que aquela lei fique o melhor possível então agradeço aqui algumas algumas emendas né que vem a contribuir né com o projeto né com as aditivas 6 11 12 16 e 21 e as modificativas 8 10 e 27 a nossa a nossa análise é que essas são favoráveis né mas tem muitas emendas desfavoráveis inclusive essas emendas foram feitas por um conjunto de deputados essas favoráveis né que a gente tem essa análise é Chiquinho da Mangueira né é Deodal Deodalto Deodalto perdão é Luiz Paulo Lucina Dani Monteiro Renata Souza Mônica Francisco Eleomar Coelho Marcos Vinícius e é agora é também tem algumas emendas que a gente julga ser desfavoráveis porque elas vêm reduzindo os direitos dos servidores e nisso nós não podemos abrir mão de que diminua um sequer direito do servidor tanto docente como técnicos administrativos e também que não não haja prejuízo nenhum para os alunos para os docentes então tem algumas emendas que os senhores aí né na hora serão feitas as análises são pérdice de direito né e para nossa surpresa o deputado Anderson Moraes voltou com a lista trips com as emendas aditivas 24 25 26 que são privatização depois que incorporar o ESO vamos privatizar o ERG quer dizer e vem também colocando na 26 lá o retorno imediato que a gente sabe muito bem que o processo da pandemia ainda está por vez de terminar totalmente então a gente está no processo de volta né e mexe também com a autonomia universitária então assim é lamentar que esse deputado ainda venha dentro de um projeto tão tão bonito né de que a gente de união da UESO qual é ele venha querer terminar novamente extinguir então deixo aqui minha fala no sentido que a gente está atento a tudo né tem algumas supressivas ali ruins 14 15 tem outras emendas aditivas também isso tem uma relação que perde direito viola constitucionalidade da lei então eu gostaria que os os deputados todos os senhores né nesse espaço aberto e democrático que a gente está eu gostaria que os senhores atentassem de fato para que nenhum direito seja seja firmado a menos para ninguém nem para o aluno nem para o professor e nem para o técnico é essa minha palavra o meu apelo e muito obrigada obrigado Cássia Jorge vai complementar por favor pode fazer eu usar a palavra pode alô alô estão me ouvindo estão ouvindo bom em primeiro lugar é cumprimentar em seu nome a todos os parlamentares em nome da Luana e do professor Mário essa audiência toda e dizer que um gesto sincero sincero meigo da reitora Luana e um gesto corajoso da reitoria do reitor Lodi do professor Mário vice-reitor só tem que ser comemorado é um prazer eu estar participando disso porque todos nós vamos fazer parte da história a história do futuro porque hoje é dia pra mim é dia de festa fui 15 anos coordenador geral do Cinto Perch corri atrás de um plano de cargos pra técnico eu tô falando de técnico que é mais a minha área e não consegui é muito fácil dizer que a gente tá acabando com uma universidade não nós não estamos acabando com uma universidade nós tentamos de todo jeito fazer a UESO crescer e já os sucessivos governos e até alguns parlamentares não resolveram a UESO vem crescer com a UERJ e nisso é que eu digo que todos vocês estão de parabéns porque a sorte que a UESO só tem 16 anos porque se tivessem vias de aposentar nem poderia ter aposentadoria porque não tem lei pra aposentar não tem plano de cargos tem uma lei lá que eu não sei se sustenta uma aposentadoria e nesses 15 anos todo mundo recebeu o seu salário e o da UESO porque o técnico também ensina o técnico também é um preceptor a seu modo lá o técnico passa fome pra ensinar porque quem perde 60% do salário tá passando fome tá passando fome então falar que a gente vai acabar não vai acabar não isso aí nós só mudamos o jeito de lutar e isso partiu da onde da ciência da academia partiu de dois reitores de uma reitora que num gesto nobre deixa de ser reitora pra ter um reitor e um reitor que estendeu a mão ao ERG tá de braços abertos tá de braços abertos pra receber a UESO o orçamento gasto com a UESO haja visto esses descasos desses anos todos não faz nem costa nem costa alguns deputados que falam que não que pode ter 25% aí contra o que que fizeram nesses anos enquanto os meus colegas técnicos passavam fome receberam seu salário direitinho não receberam usaram aquilo lá como via eleitoral em eleição ganhavam os votos e não faziam nada quem me antecedeu falou aí três pedras fundamentais e nunca resolvendo então agora a UESO com a nobreza dos seus reitores o ESO e o ERG a UESO vai crescer Campo Grande Santa Cruz vai ter realmente ensino superior eu queria deixar registrado que hoje pra mim é um dia de festa e muito obrigado por terem me convidado eu não poderia perder essa festa não poderia de jeito nenhum um abraço a todos e obrigado obrigado eu quero chamar para fazer uso da palavra agora o senhor Ludo Gério Antônio da Silva presidente do Conselho Distrital de Saúde da AP5 da FANRIO está aqui com a gente Ludo Gério sim senhor e o deputado Serafim boa tarde bem-vindo está me ouvindo bem? está me ouvindo? está me ouvindo? estamos sim perfeitamente Ludo Gério pode falar vou repetir eu cumprimentando o ilustre deputado Fafo Serafim cumprimentando o ilustre reitor professora Luana cumprimenta todos os deputados e os convidados e aos demais eu vou ser breve em nome da sociedade civil organizada em nome do controle social quero dizer que nós estamos em total apoio a essa demanda a essa reivindicação da UERJ até porque nós tivemos uma grande sim inteiramente a favor da UERJ da UERJ da UERJ com a demanda que nós tivemos aí da pandemia com a questão do Covid-19 nós tivemos a UERJ estava sempre nos atendendo ao controle social e à sociedade então quem vai perder com isso se os deputados não aderirem de não voltarem a favor dessa incorporação e a favor da sociedade civil organizada quem vai perder é a sociedade muito obrigado deputado obrigado do Gério eu quero registrar aqui a presença da professora Ana Karina também da UERJ representando o Conselho Estadual de Educação vai falar na sequência logo após a Elisabeth Manja do movimento Territórios Diversos Associação Cultural Elisabeth está aqui conosco Elisabeth Manja estava confirmada não sei se pode esperar até agora bom não vendo aqui a Elisabeth eu passo a palavra então para professora Ana Karina Brenner obrigado Ana Karina por conseguir participar aqui da nossa audiência e se alguém quiser ainda fazer uso da palavra durante a fala da Ana Karina eu peço que escreva no chat por favor tá bom boa tarde Ana boa tarde Flávio boa tarde a todos os presentes eu peço desculpa por ter perdido boa parte das falas a gente estava o Conselho Estadual reunido em sessão ordinária hoje desde as nove da manhã mas ao fim a gente falou um pouco e trocou algumas ideias sobre a audiência que estava acontecendo sobre o processo de incorporação que já foi comentado em outras sessões do nosso Conselho a gente já já falou sobre essa a perspectiva de acabar com a universidade mas não a incorporação e tal o Conselho não vai entrar nessa discussão mas tem acho que duas preocupações a trazer para esse debate que tem a ver com aquilo que o Conselho faz como órgão regulamentador e também que faz avaliação dos cursos então uma preocupação é com a efetiva garantia de uma universidade pública na Zona Oeste então é uma preocupação do Conselho de que haja esta garantia neste processo de incorporação entende como fundamental a presença da universidade pública numa região que tem um atendimento mais significativo de universidades privadas e também por isso percebe a importância da estruturação da garantia da presença da universidade pública naquela região e acima de tudo a garantia de infraestrutura e de financiamento necessários para que aquilo que agora vira um campus da UERJ tenha efetiva condição de ser universidade porque a UESO no seu último processo de credenciamento no Conselho Estadual de Educação pretendia virar universidade mas continuou sendo classificado como centro universitário e as duas razões mais significativas para isso foram a ausência de um campus universitário e a falta de plano de carreira para os docentes então essas duas coisas elas não se resolvem simplesmente como disse a Dani numa canetada é preciso o plano de carreira se resolve um pouco mais facilmente mas a garantia da infraestrutura necessária para ser universidade ter a estrutura necessária para isso nos parece ainda uma preocupação e vai passar pelo Conselho Estadual toda a burocracia da mudança dos cursos de UESO para UERJ então vai passar outra vez pelo nosso Conselho todo o processo de recredenciamento de mudança de endereço e de credenciamento de novos cursos se assim vier a acontecer e estas questões estarão no campo de preocupações dos conselheiros qual é a efetiva garantia de infraestrutura de qualidade da oferta de ensino naquela região eu já dei uma olhada no projeto de lei nas emendas essa preocupação está presente no projeto de lei aqui já se falou um pouco também da garantia da aquisição da sede e isso vai estar no horizonte do Conselho Estadual então desejamos que seja um processo consistente de incorporação e desejamos essa garantia da presença da universidade pública de qualidade que tenha consistência e articulação com a sociedade com o território da zona oeste do Rio de Janeiro então parabéns pela audiência e vamos acompanhando o desdobrar dessas ações Obrigado professora Ana Karina eu quero agradecer a todos que participaram dessa audiência ela foi a primeira audiência pública debatendo o projeto de lei 5071-2021 nós realizaríamos mais uma semana que vem dando continuidade a esse debate quero deixar em aberto para todas as representações que queiram indicar representantes da comunidade da zona oeste da comunidade universitária que queiram participar da próxima audiência que nos encaminhem com antecedência esse é um processo de debate que é fruto de muito acúmulo na própria comunidade universitária no diálogo com a comunidade as representações hoje da comunidade mostraram isso o que está se fazendo aqui justamente está longe de ser uma canetada é um processo de diálogo um processo de acúmulo coletivo que visa fortalecer a presença do ensino superior na zona oeste e esse é um pressuposto Ana que a gente tem trabalhado também aqui na LERJ então muito em convergência com essa preocupação do conselho estadual de educação o que a gente quer que saia desse processo é uma garantia de zonomia para que servidores estudantes e portanto toda a comunidade da zona oeste tenham uma universidade tal qual as outras regiões do estado tem e são atendidos não podemos ter uma universidade onde o professor recebe metade do salário para desempenhar a mesma função onde a chance do estudante ter bolsa é 70% menor do que um estudante que esteja na UERJ ou na UENF isso é a gente acabar naturalizando um tratamento do serviço público que chega na zona oeste da produção de ciências de tecnologia do acesso ao ensino superior como um ensino superior de segunda categoria isso é inadmissível a gente luta por uma cidade justa a gente luta por um estado justo onde a gente consiga fazer com que as ações do poder público combatam as desigualdades e a gente entende que esse processo de incorporação além de dar respostas do ponto de vista da produção de ciência e tecnologia da democratização do acesso ao ensino superior ele também contribui para a luta por uma cidade mais justa então vamos trabalhar muito ao longo desse debate para que a lei que saia dessa mensagem do projeto de lei 5071 seja uma lei que garanta esses pressupostos vários deputados e deputadas apresentaram emendas nesse sentido ou mesmo apresentei algumas emendas nesse sentido nós da bancada do pessoal apresentamos algumas eu não costumo assinar as emendas da bancada do pessoal na área de educação porque senão eu não posso relatá-las depois na condição de presidente da comissão de educação mas trabalhamos juntos nessas emendas e quero deixar toda a comunidade da zona oeste tantos que concordam quanto os que discordam desse processo de incorporação tranquilos porque o fruto desse processo sem dúvida nenhuma vai ser o fortalecimento do ensino superior na zona oeste isso é uma questão que todos os deputados e deputadas estão comprometidos com isso independente das posições que estamos assumindo nesse debate e vamos trabalhar para que ele seja participativo transparente como tem sido desde o início até o final até a aprovação dessa lei para que a gente saia com a zona oeste fortalecida com o ensino superior do estado do Rio de Janeiro fortalecido com a produção de ciência e tecnologia tão fundamentais nesse momento onde o nosso estado vive a necessidade de reencontrar um caminho estratégico de sair de uma crise prolongada que está enfrentando e a gente não tem dúvida que a UESO já cumpre um papel nesse processo e que vai cumprir ainda mais daqui para frente então boa tarde a todas e todos hoje não tem nenhum encaminhamento específico o nosso debate continua até a próxima audiência pública o único encaminhamento é que quem queira encaminhar nomes de mais contatos da comunidade entre em contato conosco da comissão de educação da comissão de ciência e tecnologia e vamos dar prosseguimento a esse debate mais uma vez agradeço a presença de cada representante das universidades especialmente dos reitores vice-reitores aqui presentes do subsecretário de ciência e tecnologia das associações sindicatos do DCE que estiveram aqui presentes conosco que tem sido fundamentais nesse processo e também as representações da comunidade da zona oeste e ao conselho estadual de educação boa tarde a todas e todos está encerrada a audiência pública conjunta da comissão de educação da comissão de ciência e tecnologia eu estou vendo aqui o nosso subsecretário levantar a mão quer fazer uso da palavra subsecretário desculpa só cumprimentando mesmo então obrigado despedindo está ótimo contamos com vossa senhoria aqui no nosso próximo audiência obrigado boa tarde a todas desculpa tchau